Sofia Arruda fala sobre ela era uma mulher moderna. A atriz Sofia Arruda foi a mais recente convidada de Rita Ferro Alvim para o podcast Tena Caravana e... Logo ao início da conversa, foi questionada sobre qual o cheiro da sua infância, o que a fez recordar a avó? A pergunta deixou a atriz indecisa. Dizem sempre os bolos da avó, afirmou Rita Ferro Alvim, como tentativa de ajudar. A minha avó não fazia bolos. A minha avó era uma despachadona. As memórias que tenho da minha avó são, cabeleireiro. Unhas, técnicas para pintar as unhas, biquínis, tuples, coisas assim do género. Começou por dizer. O meu avô ficava louco. A minha avó era super moderna, acrescentou Sofia Arruda. Estás a gozar? Isso é lindo, reagiu Rita Ferro Alvim. Sofia Arruda acabou por referir, então, que o cheiro que marcou a sua infância. Era o das telas a óleo e acrílico que a avó pintava, retratando as paisagens do Alentejo. Veja o vídeo do momento aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.